Amém. 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 Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Amém. 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 Repouso em sua paz Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes ao Senhor Pois meus olhos viram vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repouse sua paz Oh Deus, depois de celebrarmos deste dia A ressurreição do vosso Filho Nós vos pedimos humildemente, Senhor Que descansemos seguros em vossa voz E despertemos alegres para cantar vosso louvor Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Salve Regina Mater Misericordia Vita Dulcedo Cunha Inac lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, E os tuos misericordes oculos At nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui Nobis post hoc exilium ostendem. Oclemes opia O dolces Virgo Maria